Muito obrigado, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, ouvimos com muita atenção o conjunto do debate. Há grupos parlamentares que estão contra qualquer coisa que não está contida no Decreto-Lei 170 de 2019. Há grupos parlamentares que discordam de partes do Decreto-Lei 170 de 2019, mas não resultou deste debate que houvesse qualquer grupo parlamentar completamente contrário globalmente ao conteúdo do Decreto-Lei 170 de 2019. E, portanto, o que era próprio desta discussão parlamentar é que, em contrário da aprovação das resoluções que pugnam pela sessão de vigência, se aprofundasse sem sede especialidade este debate e se permitisse atingir um consenso mais alargado na sociedade portuguesa com um tema que é muito importante para o conjunto do país e para a preservação do interesse público. A disponibilidade do Governo para alimentar esse debate é séria e continua. Cabe agora às Srs. e Srs. Deputados refletirem qual é o caminho que temos pela frente. melhorar o regime jurídico em matéria de PPPs ou simplesmente voltar atrás a um regime originário que criou problemas que impedem determinado tipo de obras essenciais em partes do território nacional e, com isso, impedirmos o desenvolvimento do país. Fica bem clara qual é a disponibilidade do Governo para continuar esse debate e, até o momento das votações, caberá a cada uma das Srs. e Srs. Deputados refletir sobre se pretende terminar este debate ainda hoje ou madrussê-lo, o que seria uma grande conquista para o país. Muito obrigada Sr.